Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez para mais um Mercado USB com as últimas e principais informações do mercado da bola Incluindo aí o Esporte Clube Bahia Antes de começar meu povo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum dos próximos compromissos aqui no canal E ficar por dentro dos próximos vídeos, lives e conteúdos exclusivos para você que acompanha e estar sempre aqui Para você que é novo, seja muito bem-vindo Caso você não me conheça, sou o Antônio Neto, tenho 17 anos e sou aqui Para o ator de conteúdo há 5 meses do Esporte Clube Bahia E vamos juntos nessa caminhada Meu povo, hoje tem muita coisa para a gente falar em relação a idas e vindas A contratos renovados ou não para a próxima temporada Mas sobre Guto Ferreira, é um cara que está aí já em conversas para definir o futuro com o Bahia Ele junto em sua comissão técnica, com o Alexandre Faganello, o Juninho, que é preparador físico E estão aí definindo o futuro de ambas partes Para decidirem ou não se irão permanecer aqui no Esquadrão de Aço Beleza? Então, qualquer informação que surgir por aqui nas redes sociais Algum jornalista postar, a gente vai estar aqui informando, noticiando Nas redes sociais do SBTV Então, siga aqui, arroba SBTV Oficial Em todas as mídias sociais Twitter, Instagram, Facebook E também o nosso grupo do WhatsApp está disponível Com pouquíssimas vagas para vocês Daqui a pouco a gente vai ter que ir até outro grupo Para a galera poder ficar próxima Então, agradeço a vocês por estarem formando essa comunidade imensa De muitos torcedores do Bahia Para terem aí sua voz, para terem aí sua opinião Discutida, rebatida E aí sempre com muita qualidade de debate Sempre mantendo respeito daquele jeito Então, se você tiver interesse em fazer parte Link na descrição do grupo e também do nosso Discord E outras demais informações, redes sociais Enfim, você pode conferir aí Nas descrições dos vídeos que tem Sempre aí, as lives sempre estão aí Essas informações na descrição Beleza? Então, vamos lá Além do Guto Ferreira, como a gente passou aqui para vocês O Eduardo Gadanucci Ele que é treinador do Sub-20 do Bahia Era, no caso, foi demitido E a notícia foi divulgada pelo Willis Gama Do Bahia Notícias Ontem, no Twitter Então, já fiquem conscientes A avaliação aqui do trabalho dele não foi tão boa Em relação ao quesito nacional A única temporada que foi mais interessante Foi realmente no ano passado Quando o Bahia chegou nas finais do campeonato Só que acabou aí Não faturando o título Mas gerou alguns frutos interessantes Para o Esquadrão de Aço Enfim, no questão do Campeonato Brasileiro Da Série A, do Sub-20 Não foi tão bem O Bahia foi um desastre E se tivesse rebaixamento Fatalmente Estaríamos na segunda divisão da categoria Mas, enfim O trabalho realmente não foi bom E precisa de reformulação Juntamente com o elenco principal Juntamente com o futebol como um todo O Bahia precisa de uma mudança Urgente Gerida por esses incompetentes Que estão à frente do Esquadrão de Aço Esperamos que os erros Além de reconhecidos Sejam realmente usados De aprendizado Para poder melhorar E o que na prática A gente viu nos últimos anos Não tem sido aí Efetuado Mas, enfim Não vou me alugar tanto a isso Vamos partir para os contratos Para vermos aí Quem permanece Quem fica Quem vai embora Para o ano que vem Do Esquadrão O Danilo Fernandes Tem contrato até o final De 2021 com o Bahia E, por mim Eu acho que ele deve se renovar Na minha convicção Ele deve renovar com o Bahia Para a próxima temporada Para poder compor o elenco Para poder realmente ajudar Para a segunda divisão Juntamente com o Matheus Claus Que tem contrato até o final De 2024 Renovou recentemente com o Bahia Além do Teixeira O Matheus Teixeira Que teve papel fundamental Pelo título Do Campeonato do Nordeste E o início do Campeonato Brasileiro Também regular do Bahia Tem contrato até o final De 2024 Também o goleiro Teixeira Na zaga O Conte Tem contrato até o final De 2021 Se encerra nesse ano Ele não Com um rebaixamento Fatalmente O Bahia não teria condições De manter o atleta Mesmo até com a permanência Então o Conte Retorna ao Benfica Para poder definir Seu futuro Com a equipe portuguesa E dar adeus Ao Esporte Clube Bahia Luiz Otávio Até o final De 2022 Permanece Para a segunda divisão Juntamente com o Líger Que tem contrato até o final De 2022 Gustavo Henrique Renovou recentemente Foi adquirido com o Bahia Tem o contrato Até o final De 2024 Com o Esquadrão de Aço E Lucas Sonseca Contrata até o final De 2021 Já estava afastado E não deve permanecer No clube Não sei se Em algum papel Como gestor de futebol Mas tudo indica Que não permanece No Bahia Laterais Nino Paraíba Até o fim De 2021 Deve permanecer Para a Série B Eu renovaria com o Atleta É um perfil interessante E agregador Para a Série B Mas eu acho que o Reserva Seria muito mais interessante Para ele poder ter Uma disparidade Uma disparidade não Na verdade Uma briga sadia Pela posição Porque o Nino Necessita muito disso Para poder manter O nível ali De qualidade Do Esquadrão de Aço O Capixaba Tem o contrato Até o final Desse ano Não deve renovar Por mim Não renovaria Já está até De férias As férias foram Nessa última Sexta-feira Então os atletas Não estão ainda Representados O Matheus Bahia Tem o contrato Até o final De 2022 Permanece Para a segunda divisão Normalmente Caso não seja Desnegociado Acho muito difícil Renan Guedes Até o fim Desse ano Também não renovaria E não deve permanecer Douglas Borel Até o fim De 2024 Permanece Para a próxima temporada Pode ser Uma briga boa Com o Nino Paraíba Quem sabe Mas É um cara interessante Para ficar de olho Agora no meio campo O Jonas Até o fim Desse ano Não renova O Edson Deve renovar Para a segunda divisão Na minha convicção Renovaria com o Edson O Luizão Até o fim De 2022 Deve compor O elenco Para a segunda divisão Não sei se deve ser Emprestado pelo clube Mas enfim Devolvido até Para a equipe Da Ucrânia O Patrick Até o fim De 2022 Também permanece Para a segunda divisão Na minha convicção E o Lucas Araújo Também até o fim De 2023 Pablo Já estava afastado Rumores Que ele já tinha Negociado a sua saída Ele tem um contrato Até o fim Desse ano Não deve permanecer Para a segunda divisão Deve retornar Ao Vila Nova O Ranieri Até o fim Desse ano Também Deve renovar Com o Bahia Depender dos Embrolios Com a Jaguipense Por mim Renovaria com o atleta Que demonstrou Um potencial muito grande E pode evoluir Muito mais Aqui no esquadrão de aço Lucas Mugni Até o fim De 2022 É um cara Que veio embaixo Aqui no reta final Do Campeonato Brasileiro Rendeu muitas raivas E um misto De sentimentos Com o torcedor do Bahia Mas eu renovaria E manteria o Mugni Na verdade Para o próximo ano Não sei se o Bahia Vai negociar o atleta Daniel tem um contrato Até o fim De 2023 Renovou recentemente Com o Bahia É um cara Que tem mercado Na Série A É um cara Que tem um salário Um pouco alto Não sei se o Bahia Vai mantê-lo Se vai haver Alguma negociação Algum acordo De redução salarial Mas Eu ficaria com o Daniel Para a próxima temporada Mas é difícil Ainda não tem Nenhuma informação Concreta sobre o atleta Rodriguinho Mesmo se vai permanecer Se eu acho que ele Não iria ficar no Bahia Contrata até o fim Desse ano Não fica Indio Ramires Tem aí o contrato Até o fim desse ano E também aí Deve ser adquirido Pelo Bahia Um valor acessível Uma relação boa Com o atleta Ele já demonstrou E se permanecer no clube E por mim Deve permanecer aí Para o próximo ano Contrata aí De um, dois anos Na minha opinião Já o Raí Soares Ele que atuou Por apenas uma partida Pelo time profissional Naquele jogo Contra o Grêmio Lá quando o Bruno Lopes Estava assumindo Com a chegada do Dabove Tem contrato Até o fim de 2022 Já os atacantes São Raí Nascimento Até junho de 2022 Deve manter Se contrato até lá Não sei se vai renovar Depende muito Do primeiro semestre Gilberto não deve permanecer Até o fim desse ano Especula-se aí Uma saída para o Fortaleza Para o Fluminense Para fora do país Mas nada concreto ainda Deve definir seu futuro Em breve O Gilberto Oscar Ruiz Até o fim de 2023 Bostou foto de novo Com a camisa do Bahia No Instagram Deve compor Alenco para o próximo ano Deve ser aproveitado Para ir pelo treinador Que vier Ou pelo Guto Ferreira Marcelo Serino Até o fim de 2023 Já disse que vai permanecer Que vai sim ajudar o Bahia Em uma possível subida A Série A Do próximo ano De 2023 No caso Mas o Serino Deve sim permanecer Além de Snaldo Também com o final Do contrato Até o fim desse ano Também não permanece Próximo ano Rosa Até o fim de 2021 Por mim Não permaneceria Acho que Por uns atores Extracampo Por algumas questões Que rolaram Que eu prefiro Não me alongar tanto É um cara que Sem dúvidas dentro de campo Tem um fator agregador É um cara que dá raça Mas pela questão salarial Acho que o Rossi não fica E outros trâmites Também envolvendo Esquadrão de Aço Não sei ainda Se já houve Alguma informação divulgada Mas o Rossi Não deve permanecer No Bahia No próximo ano O Ronaldo Até o fim de 2021 Também deve permanecer Deve ter o contrato renovado E Michael Douglas Que pertence ao Tom Bense Tem o contrato Até o fim desse ano Por mim Também não permanece Para o próximo ano O Hugo Rodadiga Tem o contrato Até o fim de julho De 2022 Ele que chegou aí A marcar muitos gols Importantes para o Bahia Acho que eu renovaria Por até o final Do ano que vem Com o Rodadiga E o Marcelo Rian Até o fim de 2024 Beleza meu povo Agora atletas emprestados O Douglas Que estava no Juventude Tem um salário muito alto Acho que ainda tem mercado E para poupar Esse salário bem alto Do atleta Acho que o Bahia Deve reemprestá-lo No próximo ano Manter até para o próprio Juventude Mas enfim O contrato dele com o Bahia Até dezembro de 2022 Zagueiros Vanderson Que estava no Atlético Guineense Não retorna ao Bahia Contrata até o fim de 2021 Não retorna Ignacio Que estava na Chapecoense Deve retornar E deve sim Fazer ali uma boa Um bom suplemento Supondo ali Que ele possa ali Brigar com o Gustavo Henrique Por uma vaga no time titular Já que Conte Não deve permanecer No esquadrão de aço O lateral Moisés Tem um contrato Até o fim desse ano Não deve permanecer no Bahia Deve ser renegociado Com o Internacional E não deve permanecer no clube O Marco Antônio Tem um contrato Até o fim de 2023 E deve sim Permanecer no Bahia Para a próxima temporada A não ser que seja negociado Em definitivo Ou em reemprestado Já o Clayson Que vem se envolvendo Em polêmicas Deve sim Ter seu contrato Rescindido Ou emprestado Pelo esquadrão de aço Mas enfim Esses são os atletas Aqui a lista Do Bahia Notícias Não sei se dá Para focar para vocês Mas está aqui Essa é a lista Bem longa De atletas E reforços Quando será que vem? Isso é para um próximo vídeo E se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal Ative as notificações E nos vemos No próximo compromisso Um abraço para você E tchau, tchau